A tarde cor solta, vem. O que é isso? Não sei se eu não. Caminhando de bala aqui, com a copia links, com a copia rex. É fantástico. Não deixe a entrevista, mais ou menos aqui, a Amy vai pegar algum post de e-commerce. Achou um perotá interessante, não? Com a cor solta, tem oportunidade para cada um grupo de pessoas que não podem desistir de eventos, não? Mas tem uma comunidade haitiana, as pessoas têm uma comunidade latina também, com fuma... Como é que é que é o volume? Quem está bem? Onde é que é que é que é? Osoma. 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 Não, mas não complica. Como é que é que é? O dia não conhece, não está a chamar de nome com fama. Abaí. Lionel Richie, Michael Jackson, Beyoncé, Shakira... Não está bem com coisas um pouco complica. Complicar. Sim. Sim. Mas você pode ter contas... de Sundang também na ADS Productions, com uma nossa oportunidade também para entrevistar com um artista grande, não? Maitiano. Artista grande. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Grande, artista grande. Tanto milhões de followers do Facebook e YouTube. O que é que nós temos? Conta conosco. Como nós temos croquete de lasanha? Sim, sim. Nós temos lasanha rolls. Sim. Nós temos lasanha rolls. O que é que nós temos? Lasanha, crespi rolls. Ok. Crespi lasanha rolls. Ok. Crespi lasanha rolls. Ok. Sim. Perfeito. Ok. Perfeito. 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 Muito bom. Muito bom. Sim. 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 Ok. Diga-me. Um, para mostrar aos nossos televidentes. Como é que está, tá? Um, para que quebrei. Eu mordei. Sim. Aí entendi. Não, mordei. Atenção! 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 E agora eu me lembro... Aquel tempo atrás... Quando me fui buscando ao céu de a liberdade... Quantos amigos que deixei e essas kuin Wellissias... Quanto années eu beper главное進iam... Para voltar e encontrá-los e continuar uma периodica... Com minha canção, bailando música caliente como bailo eu E quando eu sonnei uma guaracha e quando eu sonnei um coaguanco Em sua sangue de meu povo, em seu corpo estaré eu, oye mi som